Eu estou com o Retroid Pocket 3 em mãos, há pouco menos que 24 horas, e nesse vídeo eu quero passar minhas primeiras impressões desse console portátil. Sendo bem sincero, ele é um console que tem as suas qualidades, mas ao mesmo tempo ele decepciona em alguns pontos. No geral, ele é um console de bom custo-benefício, feito pela marca Retroid, que é reconhecida pelo preço baixo, boa qualidade de construção e facilidade de uso, e até que faz jus à marca. Dentro dos consoles portáteis Android, ele é um dos mais fáceis de se utilizar e configurar. O material que ele é feito é de muita boa qualidade, isso incluindo os analógicos, o D-pad, os botões de ação, e principalmente, nesse caso, a tela. Ele tem uma ótima tela na proporção 16x9, os gatilhos são um atrás do outro, o que a gente não pode dizer sobre a maioria dos consoles da Ambernicke ou da Polkiri, e tudo isso são pontos positivos. Mas já que a gente tá falando sobre a construção dele, eu gostaria de apontar que ele poderia ser um pouco mais ergonômico, e ter, como eu disse na live de unboxing ontem, uma bundinha aqui atrás. Isso ajudaria muito na ergonomia do aparelho. Mas, pra ser sincero, qualidade de construção e dos botões e tela, no geral, não deixam a desejar aqui dentro do Retroid Pocket 3. O que mais incomoda a mim e muitos outros usuários é a performance. Ele tem meio que exatamente a mesma performance do Retroid Pocket 2+, que foi lançado há um ano atrás. E pra uma marca esperar um ano pra lançar algo novo e ter a mesma performance, decepciona bastante. Em 2021, quando o Retroid Pocket 2+, foi lançado, ele era revolucionário. Um consolezinho portátil desse tamanho, rodando alguma coisa de GameCube, de Wii, de Playstation 2, era simplesmente surreal. Mas essas plataformas que eu mencionei agora, incluindo o 3DS também, ele não roda nada bem. E existia aí uma esperança que o seu sucessor, o Retroid Pocket 3, traria pelo menos algum tipo de melhora, o que não é a realidade. Como vocês estão vendo aqui na tela, ele roda sim alguns títulos selecionados de Wii, GameCube, Playstation 2 e 3DS. Mas mesmo esses poucos títulos que estão jogáveis ali dentro, não rodam com perfeição. No final das contas, se você quer jogar essas plataformas, eu não recomendo o Retroid Pocket 3. Apesar disso, eu recomendo esse console portátil em muitos outros casos. Por exemplo, Nintendo 64 e Nintendo DS, e tudo abaixo disso da Nintendo. Dreamcast. PSP roda bastante bem aqui dentro, apesar de God of War especificamente não ser o melhor jogo pra você jogar aqui dentro. Tá 100% jogável. E a vasta maioria dos jogos vão rodar muito bem. Uma outra boa pedida pra ele é Cloud Gaming. Como ele tem Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5.0, além de uma saída academia aqui em cima, você é capaz de rodar xCloud de forma portátil ou numa televisão, streamar de um Playstation, de um computador ou de um Xbox, pelo valor de 130 dólares mais 15 de frete. Ele é sem dúvida mais barato e mais potente que outros consoles do mesmo preço das marcas Zambernic e Polkiri. Mas, por 30 dólares a menos, você consegue comprar o Retroid Pocket 2+, que tem exatamente a mesma performance, sendo que as únicas desvantagens são os analógicos que não são clicáveis e a tela menor. Então, basicamente, escolhendo o Retroid Pocket 3, você tá pagando 30 dólares a mais pela tela e analógicos clicáveis. Se você já tem o Retroid Pocket 2+, provavelmente não vale a pena o upgrade. Mas, se é o seu primeiro console portátil, ou se você só tem consoles da Ambernic e da Polkiri, eu acho que ele pode sim ser uma boa pedida. Só que é importante lembrar de uma coisa. Agora, no mês de setembro de 2022, dá pra lançar alguns novos consoles concorrentes. Por exemplo, a Polkiri vai lançar o Polkiri X18S Black, Polkiri X28, e a Ambernic vai lançar o RG505. Todos esses são mais potentes que o Retroid Pocket 3 e estão previstos pra vir num preço competitivo a ele. Certamente serão mais caros, mas também, certamente, serão mais potentes e vão rodar muito mais coisa de Playstation 2 e Gamecube aqui dentro. Sem contar God of War de PSP rodando com perfeição. Então, pra resumir, eu considero esse console um dos melhores custo-benefício atualmente. Eu tô me divertindo com ele, gosto da qualidade de construção. O que me decepciona um pouco é a performance. No site, eles prometem de 20% a 30% mais performance por causa do novo sistema. E isso é simplesmente uma falácia. Ele não é 20% a 30% mais potente. Ele tem exatamente a mesma performance do Retroid Pocket 2+, em alguns casos, um pouco melhor, em outros casos, um pouco pior. E isso se dá porque a tela tem uma maior resolução, e ela acaba roubando um pouco da performance do processador. E apesar da minha decepção com a falta de evolução da performance, eu ainda acho que ele é um console altamente recomendado. Principalmente se você comparar ele com a concorrência. Tem um bom preço, boa qualidade de construção, e relativamente uma boa performance. Eu ainda vou trazer aqui pro canal muito mais testes e configurações de 3DS, PlayStation 2, Wii, GameCube, PSP, pra gente descobrir os reais limites do Retroid Pocket 3. Então, se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. vier, hein! Eu vou te ouvir aqui no canal. E agora, ó. Tchau! Tchau!